Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem? Hoje é 22 de outubro de 2021, sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana abençoada de atividades. Hoje a gente vai observar um textinho bem pequenininho sobre a letrinha N que nós estamos estudando. Antes de começar, faça a leitura do alfabeto, do som das letras e conte de 1 até 40 oralmente. Faça o cabeçalho com a letrinha cursiva, com o seu nome e o nome da professora. O texto chama A Caneca. O título do texto é A Caneca. Neide colocou uma caneca de limonada na janela. A caneca caiu. Então, como que era o nome da menina? Número 1. Qual é o título do texto? O título do texto é esse aqui, de preto escuro. A caneca. Número 2. Qual era o nome da menina? Neide. Então, você tem que escrever o nome da Neide aqui no número 2. Número 3. Pinte a palavra caneca no texto. A palavra caneca no texto, ela aparece 3 vezes. Então, vocês têm que pintar no título, depois na primeira linha e depois na última linha. Número 4. O que aconteceu com a caneca, gente? A caneca caiu ou a caneca mudou de cor? Isso mesmo. A caneca caiu. Então, vocês vão marcar um X no primeiro espaço. Segunda parte da nossa atividade é o calendário do mês de outubro. Nós estamos no mês de outubro e no ano de 2021. Aqui nós temos o calendário. Quais são os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E temos o dia 1 até o dia 31, porque o mês de outubro tem 31 dias. Letra A. Pinte a data que comemoramos o dia das crianças. Que dia que é que a gente comemora o dia das crianças? Dia 12 de outubro. Então, o número 12 vocês vão pintar. Da cor que vocês quiserem. Letra B. Circule a data que comemoramos o dia dos professores. O dia dos professores é dia 15 de outubro. Vocês vão circular o numeral 15. Letra C. Conte de 1 até 31. Que está aqui. Esses números que estão aqui no calendário de outubro. E letra D. Pinte o desenho com capricho. Qual desenho? O desenho da turma da Mônica aqui. Tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Caprichem. Pintem tudo com carinho. Enviem a foto para a professora Maiara. Tá bom? Segurando essa atividade aqui do calendário. Bem caprichada. Tá? Um beijo para vocês. Um bom final de semana. Um bom descanso. E até segunda.